Enroladinho? Estou enroladinho e está sentindo. Daí Marcelo! Olá, tudo bom Matatinha? Como é que você está? Estou bem. O que você gostaria? Dez pastelão de carne. Vamos arrumar para ti minha amiga. Então eu vou sentar ali. Fica à vontade minha amiga. Só um momentinho. Lá outra aí Marcelo. Está saindo, está saindo. Deus do livro ele traga uma água para isso aqui descer mano. Ligaram? Mais alguma coisa minha amiga? Daqui a pouco tu me traz os outros. Vai trazendo. Vai trazendo. Já vou acertar. Tem que ir lá acertar né? Enche o meu bucho. Deu pastel! Fala minha amiga. Vamos acertar. Quanto que deu esses dez pastel aí? Deu noventa reais. Tu está brincadeira? Noventa reais em pastel? Não Marcelo. Parece que eu estou passando mal. Gurias, gurias. A batatinha está passando mal. Noventa reais em pastel. A batatinha está passando mal. Gurias, gurias. Nunca o céu do céu do céu do céu. O que é isso? 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 Onde eu estou? Calma, 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 você passou mal, nós estamos fazendo os primeiros socorros. Os pastel, mulher, os pastel. Calma, calma, calma. Deixa os pastel, já me fizeram mal por causa do preço, agora calma. Vocês são pedras, eles vão mal e não sei. Isso, isso, isso. Mas agora eu gostei, eu estou aqui uma tigra. Alguém me deu um tapa que eu acordei por um mês. Agora eu quero ser uma de vocês também, quero fazer minha inscrição. O que é isso? Eu vou sentar, então eu vou me sentindo em conta com o Fátima Bernardes aqui. Nem é mais a Fátima, né? Estou aqui com a Cristiane. E a... Lenise. A Cristiane e a Lenise, tá? São algumas das responsáveis que coordenam tudo isso. A Lenise é o quê? Diretora da escola. Coisa. Eu vi, me encantei, né? Eu já fiz minha inscrição, tá tudo certo. Agora eu vim aqui pra conversar com vocês pra me tornar uma técnica de enfermagem. Mas aqui no CEG só tem técnica de enfermagem? Não tem outra coisa? Aqui é só essa parte? Não, nós trabalhamos com três áreas, né? Que é a área da saúde, a área da administração e das tecnologias. Então a gente tem o curso de enfermagem, o curso de radiologia, o curso de informática, o de administração, massoterapia. Esses cursos que a gente oferta aqui na unidade do São Luiz Gonzaga. Mas é demais, é várias profissões que a pessoa pode encontrar aqui. E quantos anos de CEG já? 25 anos no mercado. 25 anos. E aqui em São Luiz, quantos? 25. Mas 25! A escola nasceu aqui, né? Nasceu aqui, mas tem vários lugares, mas nasceu aqui. Olha, algumas pessoas podem não saber que a escola nasceu aqui. Ela é enorme, bonita, bem equipada. E também um bom atendimento com a nossa amiga Cris aqui, que tá aqui. Cris, você coordena a parte ali do atendimento, a pessoa que quer vir fazer esses cursos. Eu fico pensando assim, eu não tenho muito dinheiro, tá? Eu não tenho. De repente eu vejo uma vaca, uma galinha, uma dúzia de ovo também. Mas o dinheiro assim, ó, total, assim, pra te dar, agora eu não tenho. Mas Batatinha, eu vou te dizer que tu não precisa. Nós trabalhamos com parcelamento. Parcelamos todo o curso no boleto, sem consulta em SPC, nem será assim. Ah, não! Mentira! Claro! Enfermagem eu consigo te parcelar em 42 vezes, Batatinha. Eu não acredito, Cris, que uma profissão que eu possa ganhar dinheiro no futuro é uma profissão que quem é que não vai precisar da saúde algum dia, né? E tu pode parcelar, menina. E pode parcelar e depois começa a trabalhar, né, na área que eu quero e pagar as parcelas e assim vai. Claro! O único investimento que tu faz é uma entrada, que seria já a primeira parcela de 99 reais. Ah, mas tá muito barato, mas eu já tenho aqui. Eu passo no cartão. Meu Deus, vamos fazer. Só a entrada. É agora mesmo, nós já vamos sair daqui engatilhada. Mas e daí assim, ó, eu começo ano que vem então, né? Não, tu começa, se tu vai estudar no sábado ou no dia de semana, Batatinha? Sábado. Depende. Sábado, eu dependo. Se tu começar em dia de semana, que é três vezes na semana à noite, é na segunda, terça e quinta, tu começa no dia 29 do sete. Agora! 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 Você que tá assistindo esse vídeo depois também, não tem problema. Passou o dia 29 do sete, significa que você pode começar imediatamente, né? Praticamente. E se tu vier, quiser fazer a tua matrícula pra vir ao sábado, tu começa no dia 27 do sete. Mas que maravilha, olha! E aí eu tenho uma, a segunda parcela é pra você ter um... Bem, que beleza! Mas isso aqui tá melhor, aqui que a expectativa. E daí assim, mas então eu só começo lá. Mas eu não posso nem conhecer as meninas, ver o que que eu vou aprender. Já sair com um pouquinho de informação daqui, não posso? Claro, Fernanda! Vamos lá! A gente te acompanha e tu vai agora diretamente pro laboratório, numa aula prática de laboratório. Tudo que o curso técnico ensina, tu vai ter um pouquinho. E essa mulher fala bonito! Isso aqui é o meu jaleco? Eu vou te presentear com um jaleco, como tu vai ser nossa aluna, eu vou te dar de presente o teu jaleco. Tá, e pro pessoal que tá assistindo agora? Agora, o pessoal pegou, agora tá? Não tem uma coisa pra primeira pessoa que vier aqui? A primeira pessoa que vier através de você, nós vamos dar uma camiseta do sete. E já sai vestido daqui, sai bonito! Então você que tá assistindo agora, se já quiser vir e fazer sua matrícula e já se profissionalizar em uma das melhores áreas e em uma das melhores turmas que tem, porque essa turma tá maravilhosa e também em uma das melhores escolas que tem técnicas, a melhor escola, né? A melhor e a maior do Rio Grande do Sul! A melhor e a maior! Já presta atenção porque você que vier pro primeiro aqui fazer sua inscrição, não importa no que, né? Não importa! O primeiro que vim fazer a inscrição através da Batatinha vai ganhar uma camiseta do SEG. Então, fechou! Depois dos comerciais, vocês vão assistir, né? Toda aí essa aula que eu vou ter com as meninas, com a enfermeira lá dentro e tudo que vai acontecer. Bora lá, vamos ver como é que eu vou me sair, né? Fechou! Dá tchau lá, meninas, né? Tchau! Para, 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 para! Tudo, Otto! Quase o João Kleber aqui pra parar o que você tá fazendo agora e prestar atenção, porque as melhores promoções é aqui na Benoge. A Clínica Sagitália, ela foi criada com o intuito de trazer ao paciente que ele tenha um atendimento multidisciplinar em um só local. Então, aqui na clínica, você vai encontrar, além do tratamento médico, outros tipos de acompanhamento para melhorar a sua qualidade de vida. Não basta apenas ter cliente satisfeitos. A Odonto Excelência prioriza pelo encantamento de seus 15 mil pacientes atendidos todos os dias. Implantes dentários, aparelho ortodôntico ou harmonização facial. Sorria para a Odonto Excelência e faça seu tratamento, porque aqui você decide. Agende já a sua avaliação. Odonto Excelência, o seu lugar é aqui! M Brum Clínica Veterinária. Conosco, seu pet está em casa. Loja e pet shop completo para atender de melhor forma e com aquele carinho especial, o seu melhor amigo. Música 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 Auditec, contabilidade de pequenas, médias e grandes empresas, planejamento tributário, MEI, empresas do simples, lucro presumido, lucro real, auditoria e perícia contábil. Ou acesse auditecacessoria.com.br Música Música Via com a internet que é daqui. Instalação e distribuição através de materiais de qualidade promovendo uma rede de alto padrão. Música Atendimento personalizado de acordo com as demandas dos clientes. Música Música Confira nossas ofertas em um dos três endereços ou no nosso site. Música Do jeito que você gosta. Música Música A Odonto Clinsu tem consultórios em serviço. São Luiz Gonzaga e Porto Xavier e conta com os profissionais Maurício e Leonardo Bertoldo. É a família Odonto Clinsu, auxiliando a sua família para uma vida com mais qualidade e saúde. Música Agora sim, estamos aqui dentro do laboratório do SEG. Estou muito bem acompanhada com todas as minhas salvadoras aqui, né? Já fiz ali a minha inscrição e agora sou uma aluna do SEG. E vamos ver, tu acha que eu consigo me formar, professora? Com certeza, mas se a professora diz a coitada, eludida, então é legal. Então eu, tá? Quero aprender essa profissão. Então hoje eu quero passar agora aqui o dia aprendendo tudo. Desde fazer assim de repente primeiros socorros, como vocês me socorreram. Eu achei isso importantíssimo, tá? Ainda estou com aquela que me deu um tapa na cara, mas a gente vai resolver na hora da saída ali. O que nós podemos aprender primeiro agora? O que é de suma importância? Então o básico, antes de todos os procedimentos que a gente realiza, é a higienização das mãos. Mas tem uma diferença do normal que a gente faz em casa? Tem, tem sim. É uma técnica mais elaborada para a gente conseguir pegar todas as áreas das regiões para eliminar todos os micro-organismos que a gente pode estar levando para os pacientes. Pronto, agora estamos aqui já devidamente, né? Deram um tiro na gente e já estamos sangrando aqui, tá? Essa tinta vermelha para que serve, professora? Nós vamos simular como se fosse o sabão para mostrar como é a lavagem correta, para mostrar todas as regiões onde a gente tem que fazer a higienização para a nossa mão. E aí nós vamos esfregar palma com palma. Olha lá, aqui já lavou. Isso, palma com palma, a mão em cima da outra e pegando entre os dedos. Isso é coisa muito dedutor, olha aqui. Mas está vendo que a luva toda ainda não está vermelha. Olha, olha aqui que interessante vir aqui para mim produção. Olha como que a gente lava. E ainda fica, olha, pode ter resíduo aqui. Nossa senhora é muito inteligente. Faz assim como se fosse um abraço assim com os dedos. Então misto e gira. E assim com a unha também tem que lavar. E cortar, muito importante. E você tem unha podre em casa, pelo amor de Deus, né? Tem que cortar. E daí? E aí o dedão aqui também tem que ficar sozinho. Olha isso aqui, olha aqui. Mira para cá, produção. Olha aqui, ó. Por exemplo, aqui nós temos aqui. Olha, eu já fiz o dedão e aqui eu não lavaria a mão normal. Aí olha aqui. O dedão ia ficar sujo, ó. Olha, ia ficar sujo. Tu pega aquela bolacha, traquina, tem que comer. Olha cá. E daí vai lá. Último o punho, ó. E aí? É igual a cheveia, olha. Vou mostrar para vocês. O prof mostra aqui, ó. A higienização da prof perfeita. Olha aqui, ó. Toda a tinta. A minha meia cagada ainda tem, olha. Eu vou contaminar todos os pacientes. Mas assim vai. A gente vai aprendendo com o tempo. Mostrem as mãozinhas, meninas. Todo mundo mostrando. Gira a câmera aí, produção, para mostrar todo mundo certinho. Aqui você segue já com as higienizações em dia certinho. Vira para cá para nós, produção. Então agora, prof, vamos para qual o próximo? Já sabe o destino do nosso próximo aprendizado agora? Agora vamos fazer um teste de HGT. Me sente estranho. O que é isso, prof? HGT. O famoso teste da glicose. Ai, a glicose é açúcar? Isso. Ah, você vai ter o cara lá em cima. Como é que é teu nome, guria? Thalia. É tu que vai fazer, Thalia? Foi seu? É. E como é que funciona isso aí? Como é que faz? Vai ser uma picadinha levemente. Ah, não. Uma picadinha. Mentira. É com agulha, aquele do sanguinho assim, que sai um pouquinho do sangue. Sai um pouquinho do sangue, mas você nem vai sentir a agulha. É verdade, minha senhora? É. Mas pode ficar bem tranquilo que eu vou estar aqui supervisionando ela. Ela já é bem capacitada, já aprendeu. E vai fazer com toda a segurança o teu teste. Vamos lá. Meta-me então. Segura minha mão. Vai, mulher. Vai. Vai. Me avisa! Me avisa! Ah! Me avisa antes. Não vai menos. Eu vou saIR, garoto! Não vai. É uma potaí. Já eu vou saIR... Calma, calma, calma. Calma, calma. Meu deus. E agora tem muito sangue agora. Devolva então Devolva Tira ali Tira a etiqueta Você vai ver o meu atalho Mas aí tudo o meu sangue hoje aqui Olha lá, pegou Vamos ver Quanto que tem em tapa tá bom? 95 Tá ótima Qual que é o bom e qual que é o ruim? Em jejum, até 100 Eu comi 10 pastão Então tá maravilhoso Galera, o pastel no final das contas Me ajudou Agora fomos pra outra Gostei porque eu fico sentada Mas queria entender Por que eu tenho que estar sentada Eu queria fazer de pé Não, de pé não dá Porque o paciente tem que estar em repouso Pra gente poder verificar a pressão Inclusive tem que ficar bem quietinha agora Por que? Por influencia isso? Influencia também As pernas não podem estar cruzadas Que acaba afetando a circulação sanguínea Mas o que que tu vai fazer, minha amiga? Conta Vou verificar se a pressão é arterial Tá Verifique aí Verifique Por que que isso aqui tem que apertar, prof? Porque ele vai fazer uma pressão É como se fosse um garrote E aí ele vai... O quê? O que é isso? Ele vai fazer um garroteamento da tua artéria Ah, que se tu vai num baile E daí tu briga com alguém E faz assim Eu tô garroteio, pessoal É É, mais ou menos É, mais ou menos Sentiu a pressão? Olha aí Eu tô todo por oito Tá muito bem Muito bem Agora vê Vem a ver o batimento do meu coração E daí tô bem? 99, 86 Eu posso mostrar pra câmera aqui? Com a senha O que que é isso aqui? A saturação tá 99 E a tua frequência cardíaca Tá 92, 90 Que é a quantidade de vezes Que o teu coração tá batendo Por minuto É bom Tá acelerado? Tá aceleradinha É um pastel Esse pastel deu aceleração E o que que é a saturação? A saturação é a quantidade de oxigenação Que a gente carrega nos nossos capilares E seu coração Você pode mudar um pouquinho Eu quis baixar um pouquinho Mas agora voltou ao normal Respira batatinha Respira mulher Isso Vai passar nada de novo Calma, calma Acorda Respira 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 Vamos pra próxima professor Tô gostando O que que nós vamos fazer agora? Vamos fazer um teste muito legal Pra saber se tu tem a mão leve Ou a mão pesada Que coisa boa Nós íamos aqui Agora vamos fazer aquela dança dos balões Então é uma brincadeira Que a gente simula Que a gente vai dar Como se fosse uma injeção no balão Como é que vai usar E essa seringa aqui Né E botar no escalão E não vai estourar É isso? Isso Vamos ver Vocês me explica a técnica Vamos ver, né Pra mim poder aprender Uma injeção em um paciente Deu só Olha lá Olha lá Olha lá Professora, a senhora é ninja Vai Vai que você vai conseguir Ahn Que diabo? Se eu não conseguir Também não Quantos anos que a senhora acha Pra mim conseguir isso aqui? Quanto tempo você tá fazendo aqui já? Tô fazendo já dois anos e meio Já tô me reformando Quase se eu formando Essa técnica é uma técnica que você já tentou Conseguiu algumas vezes É fácil, mas é fácil? É fácil Até a prática ali Vai Vai dar certo Fala profissional Esta mulher é profissional Lá, 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 louca Pega o balão lá Caiu o balão Pega lá Produzir a agulha Na pessoa Mas tem paciente Que é chato Deus o livre Mas aí, a gente não tem culpa Tá louca A gente não A gente tem que só atender Ele com todo amor E carinho Tem uma veia chata Que vocês aguentam, garanto Tá, mas vamos lá Vamos lá Ó Vai bem firmezinho Viu só Ok Ó, Carol Melhor que tudo Alegria Agora eu vou poder fazer a injeção em vocês Sair tacando Fazendo injeção Estamos rezando Não Não paramos por um momento de reza Agora nós temos um paciente aqui Né, profeta Esse paciente que aconteceu com ele Então ele está numa parada cardíaca Vamos reanimar, minha amiga Vamos Vamos dar uma reanimada Neste bicho Bem animada Tá animada? Então mais um Mais um Tá animada? Muito Então Uh Vamos Vamos Ela está animada Ela está animada Para nós ressuscitarmos Como é que é o nome dele? É isso João Ressuscita João Vamos lá Então a gente vai fazer a massagem cardíaca Aquela que a gente vê nos filmes Aquilo é demais De loucura Vamos Então basicamente A gente vai fazer uma compressão No tórax do paciente Nessa região Aqui no meio Onde a gente tem um osso Que é o osso externo E aí Fica o coração Logo atrás E aí a gente vai fazer um estímulo Que é a massagem cardíaca Para fazer Bombear o sangue Para o paciente E ele ser reanimado Ai Vamos Mostra para nós Como é que seria o certo Para fazer Então a gente vai colocar a mão Uma na frente da outra Assim Uhum Eu vou puxar ele mais próximo Para mim Para eu te mostrar E aí eu vou me posicionar na frente Em cima do tronco Uhum E vou colocar o meu corpo Sobre ele E vou comprimir Assim Eu acho nem assim Não, não é para botar o Eu vou quebrar o costelo do rapaz Isso Mas tu tá demais Ressuscitou na hora O cara já levantou Já saiu andando Uhum Pode vir mais para frente Tá correndo Olha aí Professora A senhora estragou O tareco Professora Tem que deixar o braço Um pouquinho mais reto Não pode dobrar Não é flexão E De 11 Mas o senhor É bem duro Tá louco Mas isso aqui simula Verdade mesmo 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 E o que faz aí? 30 Até 30 Que medo Mas a senhora é louca 20, 21, 22 30 E daí faz o que professor E aí se a gente tiver um ambu disponível A gente faz duas ventilações Um bambu? Da onde eu vou tirar um bambu? Um ambu? O que é isso? Um ambu? É uma máscara facial Onde a gente acaba fazendo uma ventilação de árvore Ah, mas se a gente tá em casa Não tem O que que faz? Daí a gente vai fazendo Olha a boca Até 120 compressões por minuto Até chegar o SAMU Câncer Exativo Mas é o salvamento de uma vida, né? No caso Até eu terminei com a vida do boneco Esse aqui já não foi um salvamento Mas eu gostei Gostou, minha amiga? Muito Então fechou Olha cá Coitada Como é que é o nome dele mesmo? Foi João? Era João Era João Aqui já é João Agora conheceu Fernanda Fernanda ou Ferdinando, professora? Professora Só fala, professora Ah, é comigo? É? Não Olha É o Fernando É o Fernando O Fernando não estava muito bem Está acalmado E qual é a importância desse boneco que tem aqui, professora? Por que que ele tá aqui? Aqui a gente faz várias simulações de procedimentos Ele tá com os eletrodos conectados Tá com sonda nasogástrica Tá mal De calda É E esse aqui, olha Vem cá, produção Mostra Olha Tem até aquela corte ali Que a gente vê nos filmes Esqueci a ver É o Matraca Somia Tá somia É, chovia Olha Tem todas as partes aqui Consegue fazer Posso destapar ele um pouquinho Para nós ver Estou aqui com meus colegas Olha Não sei se ele não vai ficar muito envergonhado Ah, não Mas nós vamos mostrar Olha Que bacana O Ferdinando tem tudo Tu pode mostrar tudo aqui, né Olha Aqui o coração do Ferdinando Tudo coitado Tudo essas mulherada Mexem nele, professora Tudo Tudo E aqui para baixo também Tem como fazer Tanto ações Aqui também, né Tanto quanto Trocar a fralda Tudo as meninas tem E esse aparelhinho É para o Fernando assistir TV E... Não O que que é esse? Não, esse aí Ele é um monitor Multiparâmetro Que daí a gente simula O exame do eletro Olha Vai controlar a frequência cardíaca Olha aqui Vamos conhecer então Os nossos colegas Que ficaram aqui agora Para aprender comigo Estou aqui com Você já estava conhecida, né Com a... Sabrina A... Clarissa A... Talia Adriane A Débora Adriane matou o rapaz Ali junto comigo Já agora E aqui Meninas Eu quero perguntar Aqui pra você Pra você Aqui Quanto tempo você faz Já aqui no sério? Faz um ano e meio Que eu estou fazendo Já trabalhou com o Fernando Aqui já? Sim, cuidados gerais É E qual é a importância Assim de fazer Assim com o Fernando Aqui pra você aprender Aprender a sonda Onde colocar Colocar direito Pra... Tem... Cada sonda Tem o seu lugar De colocar Pronto Vem cá Vem aqui Diz uma coisa Você Qual que é o problema Se você botar uma sonda errada Por exemplo Alguma coisa errada Depende da sonda, né Mas uma sonda De dieta Se ela está no local errado Pode ir ao alimento Do pulmão Tu viu? Pode matar o Fernando Pode, pode sim Então o Fernando Já está ajudando aqui Pra que não ocorra Nada de errado Com os outros pacientes Das pessoas que saem Aqui do Ceg Formado Exatamente A gente vai simulando Antes aí Pra ter o contato Com o próprio paciente Fechou O que que tu acha Que a gente pode terminar Que toda a técnica Enfermagem O enfermeiro faz Pra gente mostrar Pro pessoal O detalhe Uma punção venosa Vamos botar veneno Em mim O que é isso, professora? A gente vai pegar Uma veia Ui! Olha aí Uma veia não! Ai, não, professora Não! Ai, bota Faz o que o Fernando Não em mim Eu tenho medo De Jesus Oh, professora É só uma picadinha Não! 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 Não, não Eu desisto Eu desisto Professora Precisa fazer isso mesmo Pra mostrar É importante, né? Todas as medicações A maior parte dos tratamentos São feitos Através do acesso venoso Nós vamos Vamos, então Ai, professora Não cai mais Já amarrou Dá pra amarrar Aqui o bocadinho Fica quietinha Você não dilata a veia, viu? O que é dilata a veia? Ai, professora Tá, tô vendo uma ali Tá vendo o que é, professora? Uma veia Tá do outro lado Tá do outro lado Ah! Ah! Uma picadinha Olha, mostra aqui Mostra aí Ah! Pronto Já foi Aqui, ó Tá saindo sangue Já, ó Eu vou perder meu sangue Não, é só um pouquinho Aí! Pronto Vega meu pé, louca! Ó lá Bom, entre os trancos e barrancos Nós aprendemos um grande e bonito ofício, né? Que é o técnico de enfermagem E também junto com a nossa amiga Que deu aqui noções Nossa professora e enfermeira Algumas coisas não foram muito bem, né? Mas como é que a senhora acha que eu me saí? Bem? Muito bem A senhora acha que eu tenho aí sucesso nessa profissão? Com certeza Então você, a professora coitada dela Até o final do curso ela vai ver Você que tá assistindo agora Tem esse sonho de entrar na sua profissão É só você olhar aqui o telefone Que tem aqui em algum lugar Ou vir fazer a sua inscrição Afinal de contas, como é que é, meninas? Vem, se segue! Isso, vem, se segue você também E você que tá assistindo agora Assista os outros episódios do Aqui Pode Assista as playlists Tanto a primeira temporada Segunda temporada E os outros programas Que tem aqui na TV daqui Porque a TV daqui é Daqui para o mundo! Fechou? Até o próximo episódio E aí Tchau! 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 E aí